Coisas Esotéricas Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse rumo Antes que enlouqueça esse meu coração Na minha cabeça está mirada Fico louco pela madrugada Na procura de alguém um ombro pra chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração Coisas esotéricas me passam na cabeça Vou logo dizendo antes que eu me esqueça Coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar, amar, amar Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração Quem sabe me ajuda aí A minha cabeça está mirada Fico louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está mirada Fico louco, amor bem profundo Fico louco, amor bem profundo A procura de alguém um ombro pra chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração Até a próxima